Veja nesta edição, professores da Universidade Federal do Pará terminam greve. Operários da construção civil também podem encerrar paralisação. Saiba o que fazer quando acontecem os acidentes domésticos. Santa Casa do Pará promove curso de atenção humanizada ao recém-nascido. Conheça melhor a profissão de piloto de avião. Imagem Peregrina visita a sede da Ordem dos Advogados do Brasil no Pará. Talento e Arte na Produção de Perfumes. E uma exposição preciosa no Espaço São José Liberto, em Belém. Nazaré Notícias desta quinta-feira, 20 de setembro, já está no ar. A edição desta quinta-feira começa falando sobre greves. Os docentes da Universidade Federal do Pará discutiram o final do movimento grevista, que iniciou no dia 17 de maio. As aulas devem recomeçar na próxima segunda-feira. A repórter Caroline Guimarães tem mais informações. Está certo que amanhã, dia 21 de setembro, encerra a greve na Universidade Federal do Pará. E para falar sobre os resultados desses mais de quatro meses de greve, como as aulas ficarão a partir de agora, eu converso com a Rosemê Meguins, que é diretora da Adufipa. Diretora, muito obrigada por conversar conosco. Como é que ficou, quais foram os resultados desses quatro meses de greve? Eu diria que temos ganhos e temos perdas, como em toda batalha. Quais são as nossas vitórias? Em primeiro lugar, logo ao anunciarmos a greve, o acordo deixado de ser cumprido no ano passado pela MIPOG, passa então a ser efetivado. 4% no nosso salário, incorporação de uma das gratificações, mas, lamentavelmente, o segundo ponto, que era o central, se configura desde há muito e se manteve, um ponto que o governo não abriu mão, no sentido de negociar com a categoria. Tínhamos e apresentamos desde o ano passado uma proposta de carreira de professor federal, mas o governo insistiu e fez um acordo no dia 1º, assinado no dia 3, com uma outra entidade, confirmando que era a proposta dele, que vigoraria e não a nossa. Então, por esse motivo, suspendemos a greve. A palavra não é à toa. Suspensão significa saímos da greve, continuaremos trabalhando com os nossos alunos, repondo todo o calendário que foi prejudicado e vai ser reposta com qualidade, essas aulas, a partir da segunda-feira. E, a qualquer momento, acompanhando a tramitação desse PL, como já ocorreu de outras vezes, acompanhando a efetivação desse acordo, que de forma alguma não nos agrada, vamos ter, então, que estar avaliando as ações do governo e tomar decisões a qualquer momento, inclusive a possibilidade de retomada do movimento em um momento posterior. Agora, professora, amanhã, com o fim da greve, os alunos já vão poder voltar à aula normal? Vocês ainda irão discutir um calendário? Não, eu penso que desde ontem mesmo já há um movimento aqui dentro da universidade. nós estamos já discutindo propostas de calendário. O que ocorre já na segunda-feira é a normalidade. Então, a greve termina amanhã, a suspensão dessa greve ocorre amanhã. E, neste momento, a universidade, se você passear aqui dentro, você já percebe uma movimentação, uma espécie de reorganização. Os alunos podem, então, estar atentos ao site para ver os horários das aulas a partir de segunda-feira? Eu penso que os horários permanecem como antes, os mesmos dias, os mesmos horários. Eu, por exemplo, tenho aula na segunda-feira, às 9 horas. Eu estarei na minha sala de aula com meus alunos. Ok, professora. Muito obrigada por suas informações e bom retorno às aulas. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E o Ministério do Planejamento ofereceu um reajuste entre 25% e 40% divididos em 3 anos. Os índices são superiores ao oferecido à maioria dos demais servidores, que foi de 15,8%. O governo também negociou a redução do número de degraus para se chegar ao topo da carreira. Os 17 níveis foram reduzidos para 13. E a greve dos operários da construção civil completa hoje 17 dias. Ontem, pela manhã, uma manifestação parou o trânsito em frente ao Tribunal Regional do Trabalho. Em Belém, os operários conseguiram que a vice-presidente do Tribunal, a desembargadora Suzy Cury, apresentasse uma proposta de conciliação. Reunidos em frente ao Tribunal Regional do Trabalho, os operários ouviram as propostas da Justiça. 95% dos operários da construção civil aderiram à greve. A greve dos trabalhadores da construção civil reúne funcionários de Belém, Marituba e Ananindeua e completa hoje 17 dias úteis. Os integrantes do sindicato participaram de uma reunião com a vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho, que apresentou a proposta de conciliação. Nós acreditamos que a proposta hoje é boa, diferente da patronal. Mas a greve continua e amanhã nós vamos decidir, porque a gente acha muito difícil que a patronal aceite essa proposta da desembargadora. Se ela não aceitar, nós vamos para o decídio coletivo. E em uma assembleia hoje, poderá encerrar a greve dos trabalhadores da construção civil de Belém, Ananindeua e Marituba. E ainda sobre greve, o Tribunal Superior do Trabalho estipulou que 40% dos funcionários em cada agência dos Correios devem manter as atividades durante a greve da categoria. Caso a determinação não seja cumprida, a Federação Nacional dos Trabalhadores será multada em R$ 50 mil diários. A decisão foi publicada no Diário Oficial da Justiça de hoje. Segundo a ministra Maria Cristina Peduzzi, que conduziu a audiência de conciliação entre Correios e Sindicato, a decisão levou em consideração a proximidade do período eleitoral e a necessidade de manutenção dos serviços. Dos 35 sindicatos filiados à Federação, 25 estão parados. Com a decisão do TST, devem trabalhar no mínimo 48 mil funcionários. Acidentes domésticos são comuns, mas muitas pessoas não sabem como agir diante dessas situações. Veja nesta reportagem o que é possível fazer antes da chegada do atendimento médico de urgência. Acidentes domésticos podem ser evitados com ações simples. Principalmente no caso de queda, se a pessoa tiver idosos em casa, ter o ambiente adequado, cuidado com tapetes, o piso deve ser adequado, antiderrapante. As crianças, a criança tem que ser vigilância, não deixar objetos ou uma cadeira próxima, onde ela possa escalar ou subir e ficar sempre vigilante. O idoso realmente é ter o espaço adequado, questão do tapete, o banheiro, ter o apoio para ele se apoiar, o piso antiderrapante. Ainda assim, acidentes domésticos acontecem com frequência e os mais comuns são... Queda, principalmente de idosos e criança. Ou queda de escada, ou queda de uma cadeira, ou queda no banheiro, principalmente intoxicação, ou medicação, ou intoxicação alimentar e choque elétrico. Diante de um acidente, se faz necessário, primeiramente, acionar o SAMU no 192. Mas antes que este socorro chegue, algumas ações podem ser feitas ainda na residência. O médico do SAMU explica como agir no caso de quedas, queimaduras, choque e intoxicação. O choque elétrico é semelhante à queimadura, o local você tem que resfriar o local. Se a pessoa ainda estiver tomando o choque, tentar desligar a rede, tirar a pessoa da fonte de energia. Deixar o paciente confortável no local, quando está em intoxicação. Se estiver vomitando, deixar vomitar, não deixar impedir e não provocar o vômito. Em alguns casos, é melhor não provocar o vômito do que pode provocar mais lesão ainda. A Santa Casa de Misericórdia do Pará realiza até amanhã um curso de atenção humanizada ao recém-nascido de baixo peso, com o ensino do método canguru. Quem tem os detalhes é a repórter Caroline Guimarães. Marcos, o objetivo do curso é estimular e capacitar servidores do Estado do Pará no aprimoramento para cuidar de crianças com baixo peso. As estratégias reúnem cuidados básicos com o bebê, desde a sua permanência na unidade neonatal até a sua total recuperação. O curso tem cargo horário de 20 horas e vai até esta sexta-feira. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. Os autores de desmatamentos realizados em áreas protegidas do Estado do Pará entre 2007 e 2008 permanecem em sua maioria impunes. Após quatro anos, 76% dos casos apresentados pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia para o Ministério Público Federal não foram punidos. O levantamento feito pelo Imazon pretende observar o resultado concreto da parceria firmada com o Ministério Público em 2007 para agilizar a punição de desmatamentos em unidades de conservação e em terras indígenas. A ONG faz mensalmente um monitoramento da perda de cobertura florestal na Amazônia e envia alertas para os órgãos fiscalizadores como o IBAMA e Secretaria do Meio Ambiente do Pará. Estudo e habilidades físicas e psíquicas são algumas das características que o piloto de avião deve ter. Ele é um profissional altamente capacitado que pilota e coordena os voos. É sobre esta profissão que vamos conhecer um pouco mais nesta reportagem de Valdo Souza e Alexandre Lobato. Ao passo que a tecnologia auxilia o trabalho dos profissionais pilotos, a parte da aeronáutica também ajuda oferecendo programas que determinam parâmetros e que monitoram a automação dos aviões. Podemos dizer que esta profissão é uma das mais cobiçadas da categoria, pois o status e falta de rotina que a profissão proporciona chama a atenção dos jovens. Ramon Rolim está há dois anos no curso de pilotos e diz por que escolheu a profissão. É uma profissão que eu admiro desde criança. Então, só agora que eu estou conseguindo realizar, conseguindo terminar esse meu curso. E estou terminando agora meu curso de piloto privado, que é a primeira etapa para quem quer ser um piloto, fazer o curso de piloto privado. Então, eu optei por essa carreira. A história do futuro piloto começa pelo curso teórico de piloto privado, que tem duração de quatro meses e o aluno deve acumular 35 horas de voo em até dois anos. Após essa fase, ele tem de frequentar o curso de piloto comercial por mais quatro meses e acumular um total de 150 horas em até dois anos. As disciplinas são várias entre elas. Nós temos o curso de navegação, temos a disciplina de teoria de voo, meteorologia, conhecimentos técnicos e algumas outras matérias. Só que não é obrigatório para a programação. Mas, de uma forma para complementar o conhecimento, eles colocam essas matérias. Mas são essas cinco matérias. Para se tornar um piloto de aviões, o treinamento é rigoroso e exige muita capacitação. No início do curso, o aluno vai aprender, é o conceito básico da pilotagem, comando primário. E o que a gente mais preza na aviação é economia e segurança, rapidez. Então, o que a gente tenta passar para o aluno é isso, doutrinar meteorologia, sempre estar atento às condições meteorológicas e sempre ao nosso pré-voo da aeronave. Então, ele tomando conhecimento disso, estando apto, a gente passa para as horas de voo. Chegando no avião, ele vai ter, em média, 18 horas de pré-solo, que no caso a gente vai estar conhecendo os comandos da aeronave. E depois a fase de aperfeiçoamento, quando ele vai executar manobras de stall, pães, e aí vai. E no final, a navegação. Aí, acabando essas horas, o aluno está apto para o voo de cheque, que é um avaliador, vem. Aí ele avalia o aluno. E estando apto, ele vai obter a primeira carteira, que é de piloto privado. Então, ele está apto a pilotar qualquer avião privado. O futuro profissional deve escolher diversos aeroclubes e escolas de pilotagem espalhados pelo Brasil, que ministram cursos de piloto comercial. Para tanto, é preciso ter ensino médio. O atual panorama indica que tal profissão está em expansão e a remuneração acima da média, devido às novas companhias aéreas. Esse profissional, ele tem que passar por uma escola homologada, pela ANAC, ou seja, aeroclube, fazer quatro meses de curso teórico. É um curso que ele vai ter uma visão geral básica da aviação. E após esses quatro meses, ele presta um exame na própria ANAC. Após a aprovação desse exame, ele vai fazer a hora prática de voo, né? Que seria obrigatório às 36 horas de voo. Para se tornar este profissional sem fronteiras, quando o assunto é voar, o piloto deve ter o seguinte perfil. Uma pessoa consciente do que vai ser, né? Ou seja, um nível de alta responsabilidade, um perfil de alta responsabilidade, que vai se dar com vidas humanas, né? E as melhores características possíveis do ser humano estão incluídas no piloto. Mesmo com a queda dos juros básicos da economia, os brasileiros ainda pagam a maior taxa média no cartão de crédito. Um levantamento feito em nove países mostrou que o país cobra mais de 238% ao ano de juros. O número é mais de quatro vezes o registrado pelo Peru, o segundo colocado, com taxa de 55%. Chile e Argentina estão em terceiro e quarto lugar. Nos Estados Unidos e no Reino Unido, a taxa fica entre 16% e 19%. O estudo concluiu dados da Associação Nacional dos Executivos de Finanças. E você acompanha ainda nesta edição Imagem Peregrina, visita a sede da Ordem dos Advogados do Brasil, no Pará. Talento e arte na produção de perfumes. E uma exposição preciosa no espaço São José Liberto, em Belém. A taxa de desemprego nas seis regiões metropolitanas pesquisadas pelo IBGE ficou em 5,3% no mês de agosto, segundo a pesquisa mensal de emprego divulgada hoje. É a menor taxa para o mês de agosto, desde 2002, segundo o IBGE. Em agosto de 2011, a desocupação havia ficado em 6,1%. Por causa da greve dos funcionários do IBGE, os dados de junho e julho não haviam sido divulgados por completo. Hoje, o Instituto revelou que as taxas foram de 5,9% e de 5,4%. A sede da Ordem dos Advogados do Brasil, em Belém, recebeu a visita da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. Esta é a terceira vez que a OAB prestigia este momento de fé e devoção, junto à Imagem da Padroeira dos Paraenses. A imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré foi recebida com pétalas de rosas e a música Lírio Mimoso, tocada pela banda musical da Polícia Militar do Estado. É uma visita muito importante. Nós recebemos Nossa Senhora na OAB como chefe de Estado, que ela é, pelas mãos do acerbispo de Belém. Esse é o terceiro ano que ela vem à nossa casa, que é a Casa dos Advogados, e a Casa da Sociedade Paraense, abençoar a nossa classe. O presidente da Associação Brasileira dos Advogados Católicos entregou à mesa diretora documentos registrando as ações das BRAC no país. Como católico, que acredita que Nossa Senhora é a Mãe de Deus, a Mãe da Igreja e a Nossa Mãe, e que é a nossa medianeira junto ao Pai, nós não fazemos nada sem que nos lembremos e oremos a Nossa Senhora pedindo a ela as suas bênçãos. Em seguida, Dom Alberto Taveira abençoou os presentes que, na ocasião, aproveitaram para gravar a imagem da Mãe de Jesus. Nós temos essa alegria de fazer essas peregrinações. E é um momento de oração, de bênção, de pregação da Palavra de Deus, tudo ajudado pela presença da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. Portanto, eu desejo que essa bênção de Deus chegue a todos e que a mesma fé professada por Nossa Senhora, Mãe e modelo da fé, possa se espalhar entre nós. Termina hoje as inscrições para o concurso de redação do Sírio de Nazaré, promovido pela diretoria da festa. A prova será realizada neste domingo, de 9 às 11 horas, no Centro Social de Nazaré. Escola da Rede Pública e Particular de todo o Estado poderão se inscrever até dois alunos. Os três primeiros colocados serão premiados. Mais informações pelo site www.siriodenazaré.com.br Produzir perfumes não é uma tarefa simples. Juntar as essências, saber a dosagem correta, escolher as cores, os nomes. Tudo requer talento. São estas qualidades que mantêm ativa uma das perfumarias mais antigas de Belém. O primeiro atrativo, o cheiro. Odores diferentes, frutos da mistura de duas ou mais essências. Alguns mais fortes, que marcam, outros mais suaves, que trazem à memória a nossa infância. Esse encanto causado pelos perfumes está guardado nesta perfumaria. A perfumaria começou em 1927. Foi reservada através do meu avô meu, que veio por aqui em 1914, para o Brasil. Ele chegou aqui, viu que havia muita essência na Amazônia e tudo, e ele resolveu montar a perfumaria. Ele e mais dois sócios. E depois ele ficou sozinho e continuou. Esta é uma antiga fábrica de perfumes e essências, que mesmo depois de 85 anos, ainda mantém suas características peculiares, como essências típicas da Amazônia e o trabalho manual. O trabalho aqui, para dizer a verdade, é todo manualmente. Tudo artesanal, para dizer a verdade. É muito simples, não tem sofisticação nenhuma. É bem simples. Primeiro, coloca-se a essência, que nesta perfumaria é um grande segredo, que o seu Manuel não quis revelar. Depois, a essência é derramada no álcool, que fica nestes vidros grandes e misturada ao corante e outros produtos. A produção é simples, pois já existe receita, mas muitos paraenses vêm até aqui para comprar os perfumes e fazer sua própria mistura, usando da criatividade e do olfato. Atualmente, eu pareço estar comprando mais gelo, compra... Tem gente que compra a essência para fazer perfume do fundo do quintal e revenda por aí. Ou até para fazer o próprio perfume, que compra uma colônia e várias essências e faz o perfume próprio, para dizer a verdade. Um trabalho manual que guarda em cada frasco um pouco de carinho, de cuidado e daquele cheiro da infância, que pode ser recordada ao abrirmos um frasco. Começa amanhã em Belém, a 16ª Feira Pan-Amazônica do Livro, o maior evento literário da região norte. A feira acontecerá até o dia 30 de setembro, no Hangar Centro de Convenções, e a entrada é franca. A expectativa é que cerca de 450 mil pessoas visitem o local. Serão mais de 90 mil títulos em exposição nos 223 estandes, com aproximadamente 500 editoras representadas. A programação completa da Feira do Livro está no site www.secult.pa.gov.br. Uma exposição que acontece no espaço São José Liberto, em Belém, apresenta tendências para quem quer ter sua profissão registrada em joias. É a terceira edição da exposição Futuro Brilhante. Quem mostra as personalidades é o repórter Ivaldo Souza. As 30 peças confeccionadas em ouro, prata e gemas foram trabalhadas com técnicas tradicionais de ouro e vesaria. As joias fazem parte da terceira edição da exposição Futuro Brilhante. Hoje em dia tem um leque muito grande de formandos na cidade de Belém. Então, vendo a necessidade, há três anos atrás, na nossa primeira edição, nós já percebíamos essa necessidade de novos modelos. Então, junto com designers daqui do São José Liberto, nós criamos a primeira coleção. E deu tão certo que nós fizemos a segunda e essa já é a terceira edição e com uma aceitação muito boa de modelos diferenciados. A exposição foi organizada pelo grupo de empresas que compõem o grupo Elos da Amazônia, com apoio do Instituto de Gemas e Joias da Amazônia e Gama e Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Mineração, SEICOM. Nós todos somos criadores e produtores das nossas peças. Nós somos cinco pessoas que fazemos essa exposição. São cinco produtores e criadores. Alguns usaram o auxílio de alguns amigos e parceiros designers para criar modelos. O que a gente levou em consideração? O conforto das peças e uma identidade moderna. São peças totalmente contemporâneas. São anéis com modelos tradicionais e outros criativos, estilos que combinam com gostos exigentes. A gente quer cada vez mais chegar nesse público, porque quando a gente faz um anel, principalmente para uma data tão especial, que a pessoa se forma, que é um momento único na vida da pessoa, que seja totalmente completo. Que quando ela vá lá com o paranifo e coloque aquele anel no dedo, seja assim, um completo. Estou realizando o meu sonho com tudo perfeito. É essa a nossa intenção. O horário de visita à exposição é de nove da manhã às sete da noite, de terça a sábado. E você pode assistir às matérias exibidas no Jornal de Hoje no portal da Fundação Nazaré de Comunicação. Basta acessar www.fundacionazaré.com.br ou na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá.